Welcome to a Portuguese short story from Ablas. We'll listen to the story with only Portuguese subtitles first, and then again with the English translation too. There's a quick vocab review at the end of the video, and you can download an accompanying PDF from the link in the description. Let's start by reading the story with only Portuguese subtitles. Era noite em Valdarno. O sol afundava-se no horizonte e o crepúsculo descia sobre o glorioso val. Ali estava o Jardim da Itália, rodeado de montanhas de ambos os lados, verde e brilhante, sombreado por seus bosques de oliveiras e ciprestes. O clássico rio Arno fluía através do val. Suas águas rolavam em lento movimento. Em todos os lados dos cumos das colinas apareciam as vilas brancas dos nobres, agora escondidas pela espessa folhagem das árvores ao redor. Era cercado por jardins onde floresciam as mais belas flores, ora erguendo sozinha as suas imponentes fachadas de mármore. No meio deste lugar encantador estava Florença, a cidade mais charmosa, cujo passado brilha com o esplendor de esplêndidas realizações nas artes e na música. O estado cativa a alma de cada viajante e amarra um potente feitiço em torno deles, fazendo-os permanecer por muito tempo em prazer sonhador pelo fluxo suave das águas do Arno. O crepúsculo chegou e logo a lua surgiu, lançando um brilho suave sobre a cena. Era uma noite adequada para uma agradável meditação, uma meditação como a que o poeta ama. Os jardins de Boboli nunca pareceram tão belos como agora, as folhas de água brilhavam ao ar e cada estátua estava revestida de uma beleza nova e indescritível. A forma imponente do palado, Zupiti, estava próxima e ao longe estava a cidade, com a surpreendente cúpula da catedral. Sob a sombra solene das altas árvores, estavam sentados dois amantes. Mal podiam falar, pois seus corações estavam cheios. Agora vamos ler a história novamente com os português e inglês. Era noite em Valdarno. O sol afundava-se no horizonte e o crepúsculo descia sobre o glorioso vale. Ali estava o Jardim da Itália, rodeado de montanhas de ambos os lados, verde e brilhante, sombreado por seus bosques de oliveiras e ciprestes. O clássico rio Arno fluía através do val. Suas águas rolavam em lento movimento. Em todos os lados dos cumos das colinas apareciam as vilas brancas dos nobres, agora escondidas pela espessa folhagem das árvores ao redor. Era cercado por jardins onde floresciam as mais belas flores, ora erguendo sozinhas suas imponentes fachadas de mármore. No meio deste lugar encantador estava Florença, a cidade mais charmosa, cujo passado brilha com o esplendor de esplêndidas realizações nas artes e na música. O estado cativa a alma de cada viajante e amarra um potente feitiço em torno deles, fazendo-os permanecer por muito tempo em prazer sonhador pelo fluxo suave das águas do Arno. O crepúsculo chegou e logo a lua surgiu, lançando um brilho suave sobre a cena. Era uma noite adequada para uma agradável meditação, uma meditação como a que o poeta ama. Os jardins de Boboli nunca pareceram tão belos como agora, as folhas de água brilhavam ao ar, e cada estátua estava revestida de uma beleza nova e indescritível. A forma imponente do palá de Zupiti estava próxima, e ao longe estava a cidade, com a surpreendente cúpula da catedral. Sob a sombra solene das altas árvores estavam sentados dois amantes. Mal podiam falar, pois seus corações estavam cheios. Vamos recapitular sobre o vocab que encontramos na história. Noitinha 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 Garden Jardim Itália Itália Art Arte Song Música Cathedral Catedral Catedral